Olá gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para testar esse produto aqui que eu comprei na mão já faz um tempo e eu nunca consigo testar. Então hoje eu vou estar testando com vocês esse fazedor de churros que eu comprei na mão que ele já está até prontinho para ser usado. Ele veio com esse bico também para colocar o recheio e veio com esse daqui também para polvilhar. E ele veio nessa sacolinha aqui, tá bom gente? Então eu já fiz a massa, já dividi ela, a massa está aqui e a gente vai colocar ela dentro do nosso coiso. A gente vai tirar, né, essa parte aqui, tá? Que ela é assim. Então a gente tem o cone para a gente colocar a massa aqui dentro. Então gente, eu já coloquei a massa aqui dentro, olha, tá? Hoje eu estou testando também essa espátula minha da Invicta, tá? que ela é rosa cereja, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, tá? Vou encaixar aqui, ó, tá? Encaixado e a massa já está aqui dentro, tá? Então a gente já vai começar a preparar os churros. Bem, gente, eu tive que botar o celular mais para baixo para poder vocês ver, porque estava um pouco alto. Aqui está a nossa faquinha, agora a gente vai ver como é que vai ser a saída dos churros aqui. Estou muito curiosa, gente. Será que vai ficar legal? Ó! Gente, eu vou fazer mini churros, tá? Então eu vou cortar esse assim. Ai, que gracinha! Então vamos lá, gente. A gente tem que ver o tamanho, né? Corta e ele desce. Essa massa, gente, que eu fiz é muito boa, porque ela não gruda. É muito legal, tá, gente? É o que veio nele, tá? Ó! Gente, é muito bom de usar. Não é dura, a massa não fica dura. Nossa! É muito legal, gente. Olha como é que está ficando. Deixa eu mostrar para vocês. Ó! Tá vendo, gente? Muito bonitinho mesmo, tá? Então, gente, eu vou terminar de fazer aqui e depois eu volto. Mas eu vou fazer mais umzinho aqui para a gente ver como é que é, tá? A gente pode pegar neles, eles não se desfazem, gente. Ai, que fofos! Deixa eu fazer mais um aqui. Então, gente, a gente aperta. Não é duro, eu pensei que era duro, mas não é, tá, gente? Aí você pode fazer do tamanho que você quiser e corta com a faquinha. Que ele fica aqui, ó, tá vendo? Ó! Aí, ó! Ele fica... Coisa e do outro lado ele fica... É... Buraquinho, tá, gente? Então é isso, gente. Eu espero que vocês estejam gostado aí. E daqui a pouco a gente termina para ver como é que a gente vai fazer. Já volto! Então, gente, eu já terminei. Os churros estão aqui. Os mini churros já passei no açúcar com canela. E agora já estou aqui, ó, com o bico para a gente poder... Eu já estou com o doce de leite aqui e o bico aqui. E agora a gente vai pegar para... Olha como ficou bonitinho, ó. Olha o buraquinho. Então a gente vai colocar aqui. É meio sem jeito, né? É meio sem jeito, né? O meu doce de leite está um pouquinho duro, tá, gente? Porque estava na geladeira. Eu esqueci de tirar. Mas... Viu? Está aí, gente, o churros. Muito fofinho, tá, gente? Eu amei, tá? Só que o meu doce de leite está um pouquinho gelado. Eu acabei esquecendo de deixar ele esfriar para poder ficar... Mais pastosinho, né? Porque eu estou usando esse daqui. Da aviação, tá, gente? É um excelente doce de leite, tá, gente? Então foi isso, tá, gente? Ó, a massa fica fofa, olha. E o cheiro, gente, é maravilhoso, tá? Muito bom mesmo, tá, gente? Joia. Super aprovado. E você tem a opção de fazer com o furinho para você rechear. E se você tirar essa pecinha aqui, você tem a opção de fazer o churros sem recheios, tá, gente? Então você tem duas formas de fazer aí o seu churro. Eu espero que vocês estejam gostados da resenha, tá, gente? Não ficou muito coisa, não. Mas o importante é que funciona, tá? E a receita também. A massa fica excelente, tá? Muito boa mesmo. É isso, gente. Eu fiz um pouquinho só de churros, só para eu poder testar. Eles ficaram lindos, olha. Muito fofo. Só fiz um pouquinho da massa. Eu coloquei nessa vasilhinha da Inovoé, da Avon, que eu amo. E tem essa tampinha para as formigas não virem, né? Ruer mais tarde, né? E eu amei, tá, gente? Tá super aprovado, tá? A maquininha de fazer churros, tá? A massa também que vem aqui, a receita. A receita vem aqui, opa. Aqui. Tá? Vocês não jogam fora a copia aí num papel, tá, gente? Então é isso. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até a próxima testando aí, tá bom? Com os produtinhos da Avon, tá, gente? Então até a próxima. Tchau, tchau, tchau.